Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. Os ministérios público eleitoral e estadual investigam novas denúncias de supostos crimes eleitorais cometidos pelo candidato Amazonino Mendes. O MPF apura o uso de funcionários públicos que seriam obrigados a fazer campanha e o MPE investiga a doação de combustível em troca de votos. A Procuradoria Regional Eleitoral notificou o atual governador para dar explicação sobre a denúncia de que estaria obrigando funcionários públicos a fazerem campanha eleitoral. A reclamação dos servidores não é nova. Na semana passada, uma equipe do SBT Amazonas flagrou uma reunião de campanha onde várias pessoas reclamaram da situação. Foi feita as reuniões no Da Vinci e a direção estava chamando os funcionários para irem e quem fosse ia ter direito a duas folgas. Fizeram reunião e obrigaram a todos votarem no Amazonino, se não votarem eles não vão receber e ainda vão pegar a conta. Se não votar nós somos retaliados, nós não vamos ter aumento, nós estamos tendo dificuldade, nós já estamos sendo demitidos em massa da questão da fundação de saúde, nós, RETS, da endemia. Nós já estamos sendo demitidos. Então, se não votar, aí completa-se isso aí. Então, isso é um absurdo. Muitas pessoas estão sendo coagidas a fazer voto para o Amazonino, para o atual governador, dentro dos locais de saúde, dentro dos SPAs, dentro das maternidades. Então, eles estão forçando os servidores e funcionários votarem no Amazonino, que se não votarem no Amazonino, vai ter retaliação, vai ter repreensão por parte do Estado. Na mesma ação, o MPF apura ainda a divulgação de pesquisa fraudulenta pelo atual governador. O MPF também abriu procedimento para investigar mais um suposto crime eleitoral contra a Amazonino Mendes. Dessa vez, a denúncia teria vindo do município de Eirunepé. O promotor da comarca, Timóteo Pacheco, quer saber por que o prefeito da cidade teria utilizado um posto de combustíveis contratado pela prefeitura para distribuir gasolina a eleitores que, supostamente, teriam votado no atual governador. A promotoria de Eirunepé anexou imagens da suposta fraude eleitoral à denúncia. O prefeito Raylan Barroso terá que se explicar nos próximos dias, mas o caso seguirá em segredo de justiça. A criatividade e o talento de um casal de marceneiros têm transformado pallets, um tipo de madeira que geralmente é descartada, em móveis que alinham beleza, qualidade e um precinho, ó, que cabe no bolso. Esses móveis com acabamento caprichado são feitos de uma madeira que normalmente é jogada no lixo, o pallet. Quem vê assim pensa que o material não serve para nada, mas nessa marcenaria tudo se transforma. O casal Erisson e Franciane trabalham no ramo de móveis há 20 anos, mas há dois anos resolveu inovar. A criatividade falou mais alto quando eles viram esse tipo de madeira sendo descartada. Eu comecei a pegar, botar no carro e trazer aqui para uma assinaria e comecei a fazer o móvel perfeito, assim, porque eu fiquei tão alegre no momento que eu tirei daqui do lixo para fazer um móvel tão lindo como esse, eu fiquei muito gratificante. E mesmo no mesmo momento, fiquei feliz que eu estou ajudando o meio ambiente, entendeu? Os pedidos aumentaram e para atender os clientes, fecharam parceria com uma empresa que fornece o material. Um dos produtos mais vendidos é essa cadeira, que custa em média 50 reais. Uma do mesmo modelo com outro tipo de madeira custa em torno de 150 reais, o triplo do preço. Nós fazemos um bem muito grande para o meio ambiente, onde muitos desses resíduos são queimados ao ar livre, eles são jogados nos igarapés, nos córregos e a deterioração desse material, ela demora muito, entendeu? E quando você faz um móvel, coloca dentro de uma casa, esse móvel aí é praticamente para uma vida toda. O negócio está dando tão certo que, além de móveis, o casal também foi responsável pela construção de um empreendimento na Zona Oeste de Manaus. Muitos empresários estão buscando dentro da sustentabilidade uma forma de deixar um ambiente mais bonito, como é o caso dessa cafeteria, por exemplo, que foi construída toda em pallet, além de deixar o local mais agradável, também um excelente ponto de encontro. O empresário queria algo diferente, duradouro, por isso decidiu optar pela utilização do pallet. Nós vínhamos pensando num lugar aconchegante, num lugar que eu pudesse trazer esse ar regional, mas com um ambiente rústico e ao mesmo tempo agradável. Os clientes aprovaram. É sempre importante a gente frequentar lugares onde se importam com a natureza, principalmente na nossa região. Você conhece a síndrome de Takotsubo? Ela é mais conhecida como a síndrome do coração partido. Ela é causada por fortes emoções, preocupações e grandes decepções. E pode, ó, até matar. Quando a expressão estou de coração partido surge, o que vem na sua cabeça? O que me deixa um coração partido é uma grande decepção. Dor? Saudade? Coração partido, o que se diz? Perdeu um grande amor. Siga seu coração, outra expressão usada para tomar uma decisão ou algo parecido. Tudo envolve o emocional. Quem comanda o nosso corpo é o cérebro, mas o coração não está livre de sofrer as consequências. É aí que surge a síndrome de Takotsubo, ou coração partido. Todos esses nomes para indicar que o coração está pagando a conta do estresse ou excesso de fortes emoções. A síndrome surge principalmente nas mulheres, na maioria dos casos, em 95%. Especialmente quando chegam próximo à menopausa, na idade de 50 a 80 anos. É uma síndrome que é produzida por uma descarga adrenérgica, uma descarga de adrenalina. Geralmente produzida por uma forte emoção. No Amazonas, cerca de 2% da população tem a síndrome. Ela é considerada rara e pode matar. Eu já tive pacientes com síndrome de Takotsubo. Esse nome está relacionado a um tipo de vaso, foi descrito no início da década de 90, primeira descrição por médicos japoneses. E esse vaso é relacionado, é um vaso que é utilizado para pesca de polvos. E ela está relacionada, essa mimetização, vamos dizer assim, ela está relacionada com a conformação que o ventrículo esquerdo toma com essa síndrome. Mas me diz aí, o que te deixa de coração partido? Ficar longe do meu amor, né? Com certeza, a distância de quem a gente ama é a pior coisa. Vem a ausência dos meus amores, da minha filha, da minha família, da minha esposa. Minha mãe, meu pai, a falta deles. Não deixe que esse tipo de emoções possam afetar de maneira intensa o coração. A melhor forma de evitar a síndrome é fugir das preocupações e tentar levar a vida com muito mais calma. Coração partido? Aqui? Jamais. E os casos de sarampo aqui no estado do Amazonas estão diminuindo. As notificações da doença apresentaram redução de 76,8% na primeira quinzena de outubro, comparado com o mesmo período de setembro. É o que indica a 31ª edição do Boletim Epidemiológico do Surto de Sarampo no Amazonas, divulgado nesta terça-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde. No acúmulo do ano, são 10.510 casos notificados, distribuídos em 48 municípios do estado. Destes, são 2 mil confirmados, 7.606 casos seguem em investigação e outros 904 foram descartados. Apesar da diminuição das notificações, ainda assim, o serviço de saúde e a população devem permanecer atentos. A única forma de prevenção é a vacina triplice viral, que encontra-se disponível em todas as unidades básicas de saúde da capital e também do interior. E hoje Manaus completa 349 anos e para comemorar esta data, ontem teve a inauguração do Museu da Cidade, lá no Paço Municipal, no centro da capital. Neste prédio de arquitetura neoclássica, conhecida como o Paço da Liberdade, está o Museu da Cidade de Manaus. Um projeto planejado há seis anos foi concluído e deu lugar às histórias, cultura e cotidianos do povo amazonense com a ajuda da tecnologia. É o passado e o presente, contado de forma interativa. Igual a este não tem, é uma coisa única no mundo e que escreve como ninguém a história e desenha o futuro. Nós sairemos daqui todos mais fortes da nossa cidade e, portanto, do nosso estado, que por ela é capitaneado. Entre a tecnologia e interatividade, tem também um pouco do mercado Adolfo Lisboa, dentro do Museu da Cidade. Além de vários itens que relembram o povo manauara, tem também aqueles que relembram os comerciantes do interior, como essa calculadora do início do século XX. Uma parceira importante para a concretização do museu veio do Ministério Público do Trabalho, o que foi importante também para a geração de empregos diretos e indiretos para as 50 pessoas que estão trabalhando no local. A gente conseguiu reverter um recurso que foi obtido a partir de um processo de uma condenação de uma empresa instalada na cidade de Manaus e que esse retorno veio para a própria cidade de Manaus. Então a gente espera que esse presente, que está sendo dado às vésperas do aniversário da cidade de Manaus, possa ser usufruído, possa ser conservado e mantido pela nossa sociedade manauense, manauara, e que a gente consiga também atrair turistas para cá. São histórias que reacendem a importância dessa região. Por aqueles que passaram e que deixaram seu legado. Nós temos profissionais do patrimônio histórico, nós temos a Pinacoteca, uma coleção preciosa da história da arte. O Museu da Cidade, a casa que conta sua história, fica aberto de terça a sábado, das nove da manhã às cinco da tarde, no centro de Manaus. A entrada é gratuita. Olha, vale a pena conferir lá a exposição. E daqui a pouquinho, às dez e quarenta, tem um programa agora, o programa da comunidade, com ela, Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Hoje um programa aí, comemorando a cidade de Manaus, né, o aniversário da cidade. É, Vitor. Todos nós hoje estamos comemorando. Inclusive a gente está comemorando o aniversário da cidade aqui trabalhando, né, de bem com a vida. Porque hoje a gente tem esse ar de feriado e a gente está aqui com os ânimos mais calmos, né, mais tranquilos. Mas tem muita notícia acontecendo na cidade e a gente precisa dar essas notícias pra quem está em casa. Infelizmente a gente vai trazer que hoje um homem de 35 anos, a gente vai trazer hoje, que um homem de 35 anos foi preso em flagrante fazendo entrega de pizza. Não. Sanduíche? Não. Ele estava fazendo entrega de drogas na zona oeste da cidade, que hoje, infelizmente, está sendo considerada uma das piores zonas do nosso estado, no sentido de violência. Tem tido muitas brigas de facções criminosas, muitos assaltos, inclusive pessoas sendo feitas de refém, como a gente trouxe no último caso da Casa Lotérica, que foi no Santo Antônio, né, e o bandido morreu na hora, o criminoso morreu na hora ali. Infelizmente é um destaque que a gente vai trazer pra você. Olha aí, o Gisele está brincando comigo, olha a pizza aí, não teve pizza não. E também não acabou em pizza, porque o homem foi preso, a droga foi apreendida, e daqui a pouco essa droga toda vai ser incinerada. Infelizmente um outro caso que a gente traz, pra quem está acompanhando aqui o nosso boletim, foi que um agente de portaria, que estava desaparecido desde o último sábado, foi encontrado, infelizmente, ontem dentro da casa dele, morto. A primeira suspeita é que ele tenha sido vítima de um latrocínio, já que o celular dele e o televisor da casa dele foi levado, né, não estava no local, e quem encontrou foi o irmão dele, ele já estava em avançado estado de putrefação, que pode indicar que ele foi morto ainda no fim de semana, e os familiares não estavam encontrando o rapaz. É destaque que a gente vai trazer hoje. Hoje é quarta-feira, é feriado, e hoje tem Ed, sabor natural. Eu não avisei ninguém lá dentro, não, o Ricardinho não vai conseguir puxar aqui a trilha sonora da Ed, vou te desafiar, viu, Ricardinho? Mas hoje tem Ed, sabor natural no nosso programa da Comidade, aproveita que é feriado e faz uma comida fit, organiza a comida de quem está em casa, daqui a pouquinho a gente começa o programa, hoje às 10h40, termina meio-dia, viu? Depois tem um horário eleitoral gratuito. Vitor? Obrigado, Márcia, é bom o programa para você. Olha, vou ficar para comer hoje aí, tá? Posso? Tu vai ficar ou tu vai sair para fazer reportagem? Não, vou ficar. Ah, então eu vou te dar um pouquinho de comida hoje. Obrigado, Márcia. De nada, Vitor. E olha, o Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã no mesmo horário. Até lá. Tchau.